Meu amigo, essa franga vai com um presente para uma amiga de boy, né? Aqui é a espada com 14, 10 benzão. Tá indo aí, meu amigo? Espero que você tire muita coisa boa. Os irmãos dela da alinhada mais velha vêm ganhando bem. Espora muito positiva, um padrão de briga muito bom. E espero que você obtenha isso aí, nesse cruzamento. Viu? É um sangue muito bom. Muito bom mesmo. Porque o pai dela é o 24 com espada, né? E o... na parte da mãe é 14, 10 benzão. Boa sorte aí, de boy. Boa sorte, meu amigo.